Sonhos, realidade, virtualidade Tudo próximo do real, mais perto do começo E longe, longe do fim Não me sinto sozinho, apenas distante Longe de tudo, longe de todo Há tantas coisas em que acredito e outras nem tanto Mas como posso saber o fim, se existe um fim Se eu não triviar o caminho O caminho Pensar diferente às vezes Pode parecer loucura E é assim As coisas são estranhas Blah! Tchau! 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 A honra de um guerreiro É enfrentar a batalha E ir à guerra Se precisar Ganhar lá pode não ser o fim Mas pode ser o começo Pra quem tanto quer Conquistar Conquistar Ah, pensar diferente às vezes Pode parecer loucura E é assim As coisas são estranhas Pra mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?